Agora ela! Marília C37! Marília! Olha ela aí! Nossa governadora! A esperança de um povo nas mãos de uma mulher! A esperança brotou para Pernambuco! Essa alegria contagia todo mundo agora ela! Marília Reis pra cuidar do nosso povo ela vai fazer bem mais! Dia 2 de outubro você vai voltar! 77! Marília! 77! Marília! 77! Marília! 77! Marília! 77! Marília! 77! Marília! Olha a nossa governadora aí! Pra frente é que se anda, pra trás não volto mais! Eu tô com Marília, tô com Marília Reis! Pra frente é que se anda, pra trás não volto mais! Eu tô com Marília, tô com Marília Reis! Dia 2 de outubro você vai voltar! 77! Marília! 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 Essa alegria contagia todo mundo agora ela! Marília Reis pra cuidar do nosso povo ela vai fazer bem mais! Dia 2 de outubro você vai voltar! 77! Marília! 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 77! Olha a nossa governadora aí! Marília! Marília! 77! Marília! 77! Marília! 77! Marília!asy! Marilha Eu tô com ela Super marilha Esse território é nosso! Pernambuco na veia! Marília!